Oi, 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 tá, não tá, como é que tá isso? Tá, 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 oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos aqui para continuar o curso, a palestra, enfim. Vamos falar agora sobre o homus quadratus, o homem quadrado, tá vendo? Beleza, ele é quadrado, só, quadrado, quadrado, é isso. Essa reta também é empenada, mas enfim, vocês entenderam. Todavia, ao lado da cosmologia naturalística, que foi o que nós vimos lá da escola de Chartres, o mesmo século XII incrementava ao máximo uma outra derivação das cosmologias pitagóricas, retomando e unificando os temas tradicionais da teoria do homus quadratus, o homem quadrado. Não era só matemática, como vocês viram no vídeo anterior, né? O pessoal acha que é só matemática e não é, porque também tinha parte da estética biológica, digamos assim, né? Que foi a escola de Chartres, na França. A origem disso foram as doutrinas de Calcídeo e Macróbio. Não, não é Micróbio, é Macróbio. O Cosmo como o Grande Homem, né? O Cosmo como o Grande Homem, e o Homem como o Pequeno Cosmo. Provavelmente, se você tem algum interesse em religião, religiosidade, coisas espirituais, você já viu algo neste sentido. Microcosmo, Macrocosmo. Microcosmo é o Homem, e o Macrocosmo é o Cosmo, porque nós, como Microcosmos, somos uma miniatura do Macrocosmos, que é um homem enormemente amplificado, né? Basicamente, é isso, como nós vimos aqui, né? O Cosmo como um Grande Homem, e o Homem como um Pequeno Cosmo. Lembra da questão da simetria, da semelhança? Então, esta ideia é o ponto de partida do alegorismo medieval. Se você não entender isso, você não vai entender muita coisa. Os números são importantes. Tinha estética orgânica, biológica, digamos assim, na escola de Chartres. Mas ela também, em certa medida, como está na Idade Média, ela está apoiada na Matemática. Não é só a Matemática. Era isso que eu acho importante frisar. Você fala muita besteira sobre a Idade Média. A verdade é essa. A alegoria medieval, em sua tentativa de interpretar, através de arquétipos matemáticos, essa relação entre o Microcosmos, nós, e o Macrocosmos, lá em cima. Na teoria do Homem Quadratus, o Homem Quadratus, o número é princípio do Universo, e assume significado simbólico. Vamos lembrar. Nós acabamos de falar. Cosmologia Pitagórica, ó. Seu pipi. O número, princípio do Universo, Pitágoras, assume significado simbólico. Lembra? O número é Deus. Deus é o número. O Deus se apresenta pelo número. O número cria o Universo. Fundados em série de correspondências numéricas. Lembra daquela história da... Meu Deus, como é daquilo? Geometria divina. Que o número pi se repete em trocentos lugares diferentes. Acho que a gente já falou isso em outro... Em um vídeo anterior. Provavelmente falando sobre Pitágoras. Voltamos a Pitágoras. Ah, que beleza. Olha só, voltamos. Que bom. Que é o desenho do Nautilu. Mãe do céu, como é que eu vou explicar isso? Lembra aquele desenho que parece uma concha que vai abrindo, vai abrindo e pronto. Encaixa um monte de coisa ali dentro. Tudo se encaixa ali. Então, aquilo é o pi. Geometria divina. Geometria de ouro. Alguma coisa nesse sentido. Agora, realmente não lembro exatamente um termo certo. Mas é algo nesse sentido. Fundado em uma série de correspondências numéricas, que são também correspondências estéticas. Correspondências numéricas com correspondências estéticas. Também aqui, as primeiras sistematizações de teoria são do tipo musical. Aqui começam as primeiras sistematizações de teoria musical. São oito tons da música. Sendo quatro antigos e quatro modernos. Eles usavam apenas oito tons. Lembrando que aqui, tom aqui, está falando de modo. A gente conhece hoje como modo musical. Procura aqui, seu professor de música, para ele te explicar isso direitinho. Então, o que é que era? Os modos antigos eram os quatro modos autênticos. E as escalas novas são os quatro modos plagais. Então, quatro mais quatro dá igual a oito. São oito tons. Vamos falar sobre o quatro um pouquinho. Aqui a gente está falando de número, né? O número é importante. Os quatro. Os quatro. Os antigos raciocinavam desse modo. Como era a natureza, deve ser na arte. A natureza, você tem... Em muitos casos, divide-se em quatro. É a questão das coincidências, né? Do número que vai se repetindo. Que nem aquele povo do 11-11. Toda hora, tudo quanto é canto, vê o raio do 11-11, cara. Ele vê o 11-11 em tudo. Tu joga um monte de papel para cima, ele vê o 11-11. Tu pega uma parte de terra, joga para o céu, ele vê o 11-11. Ele vê o 11-11 em tudo. É mais ou menos isso. Então, eles veem essa... Essas coincidências, né? O que eu falei é aqui. Não, está para lá. Desculpe. Ela encontra essas coincidências numéricas em diversos lugares. Essas correspondências numéricas em diversos lugares, né? Tu foi parar para pensar. Realmente tem... Realmente tem. Agora, você é organizada numa turma do 11-11. Mas, enfim, de vira e meia, tu acha o 11-11, hein? Tu monta em lugar. O 4, você vai achar um monte de lugar. O 5... O 3, você vai achar um monte de lugar. O 2, você vai achar um monte de lugar. O 7, você vai achar um monte de lugar. Tem alguns números que realmente se repetem, né? Ah, mas tu vai falar do 8, que tem aqui nas escalas. O 8 são 4 mais 4. Mas o 4 também se repete numa penca de lugar, como a gente está vendo aqui agora. Opa, ok. Vimos aqui, ó. O 4, ó. O 4 mais 4, 8. Então, o 8, na verdade, são 2 4. Então, o 4. 4 são as regiões do mundo. São os 4 elementos. Os 4 elementos da natureza. Terra, fogo, água e ar. 4 são as primeiras, as qualidades primeiras. 4 os elementos principais. E assim vai indo, né? Se você for olhar direitinho lá para parar e raciocinar, a própria Gênesis apronta a criação do homem com a utilização dos 4 elementos. 3 estão bem na cara, mas um está meio subjetivo, assim, está meio escondido, está meio... Ele está oculto, né? Procura lá ver o que vocês acham, ver se vocês encontram o sujeito oculto, né? Que é um desses elementos. O número 4 tornou-se assim para outros atores e para a crença comum um número fundamental, né? O 4 se tornou o número fundamental e resolutivo pleno de determinações seriais, né? Como os 4 elementos, os 4 pontos cardiais, as 4 fases da lua, as 4 letras que formam o nome Adão. E 4 será como ensina Vitrúvio. Lembra do homem vitruviano? Vitrúvio está na Idade Média, tá? Leonardo da Vinci se apoia em Vitrúvio. É o número do homem, né? Para Vitrúvio, 4 é o número do homem. Pois a largura do homem, com os braços esticados, corresponderá à sua altura, né? Raiz quadrada, viu? A altura vezes a largura. Lembra? Altura vezes largura. Dando assim a base da altura do quadrado ideal. Ó, quadrado. Quanto será o número? 4 também será o número da perfeição moral. Né? 4, perfeição moral. Tanto que o tetrágono, tetragonal, será chamado de homem moralmente perfeito. Ou seja, quando alguém fala que você é quadrado, você não tem que entender isso como ofensa, mas na verdade como um elogio. Porque você é um homem quadrado, é um homem moralmente perfeito. Olha que beleza. Homo quadrado, ó. A largura pela altura. É uma homenagem ao Leonardo da Vinci aqui, né? A imagem eu encontrei, mas na verdade isso é Vitrúvio. Um homem vitruviano é de Vitrúvio, né? Da Vinci. Da Vinci se apoia em Vitrúvio, como eu já falei. Vamos falar também sobre o 5. O 5 também é um número importante em toda esta bagaceira lucra. Muito legal, divertida. Há um homem pentagonal. É um homem pentagonal apenas 5. Também o 5 é um número carregado de arcanas correspondências, ok? É uma entidade que simboliza a perfeição mística. Tu vai ver o 5 em um monte de lugar. Lembra do pentagrama? A estrelinha de 5 pontas, então. É o 5. Perfeição mística. E a perfeição estética. 4 e 5, ó. Estão dentro do homem, ok? Vou rabiscar aqui para você ver. Mais sobre o 5. O 5 é um número circular. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5, 625. O 5 está sempre ali. Parece até pegadinha, né? Quebra língua, né? 5 são as essências, as coisas, as zonas, os gêneros viventes. Ah, esse aqui é muito legal, ó. 5 gêneros viventes. Nós temos os pássaros, os peixes, as plantas, os animais e os homens. A pentas é a matriz construtora de Deus. Ó, a pentas. Que é encontrada também na Bíblia, né? Penta teuco, penta, 5. 5 pragas. E para você que é um guitareiro, tem aí a pentatônica também. Você assenta o dedo nas 5 notinhas e está lá no 5. Opa, perdi. Perdi o fio da meada. O meado do fio. Ela se encontra também no homem, o qual pode ser inscrito em um círculo cujo centro é um umbigo, enquanto perímetro formado pelas linhas retas que unem as várias extremidades. Resulta na figura de um pentágono. Lembra do pentágono nos Estados Unidos? 5, são 5 linhas, né? Ah, calma, você verá o pentágono em breve. Aqui você tem um pentagrama, né? Pentágono vai estar... Essa é isto. Isso, 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 né? Esta, esta coisa, esse garrancho que eu fiz aqui, era para ser linha reta, mas não está, é um pentágono. Que é aqui, ó, que bonito. Que é o que está aqui, tá? É um pentágono, ó. Temos aqui um pentágono. Temos aqui um pentagrama. Também é o 5. Temos aqui um pentagrama, ok. Opa, está quase acabando. E nós temos o homem aqui, ó. Braço. Pernas. E cabeça. Isso aí, ó. Até os cabelinhos dele, para você ficar feliz, ó. O bicho é bebeludo, ó. Beleza. Meio arrepiado dos cabelos, mas está bom, né? A gente faz um boneco de pau, assim, ó. E pronto. Está um ser humano. Bem torto, mas está aí. A mística de Santa Eudegarda, ó. Baseia-se na simbologia das proporções. Santa Eudegarda, né? Ela é importante para a Idade Média. Olha, me disseram que lá o negócio era... Ninguém falava de mulher, porque mulher é coisa do capeta. Mas está aí, Santa Eudegarda. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Ela era compositora. Ela escrevia música. E você consegue encontrar algumas músicas dela na internet, para baixar gratuitamente. A partitura. Já... Já... Encontra, encontra, encontra assim. Encontra assim. Inclusive, já tem até... As músicas que ela escreveu na Idade Média, com a escrita... De música... Que a gente usa hoje, né? A partiturinha, fofinha. Cadê? Cadê? Uma partitura aqui, a mão. Não tem uma partitura, a mão. Ah! Estão mexendo no programa aqui. Espera aí. Tudo assim. Você encontra... Nesse padrão de partitura, tá? Ok? É isso. Você encontra as musiquinhas dela nessa escrita. Então, fica fácil para você ler, né? A escrita medieval é um pouquinho mais complicada. Isso aqui é do... Sabedão de lês. Aí é sábio. Método de violão. Volume 1. Escola moderna do violão. Técnica do mecanismo. Vamos sentar o dedo na cordinha. Mas voltando para a Santa Ildegarda. Ela baseia-se na simbologia das proporções, né? Idade, média, proporção. E no fascínio misterioso do pentás. Cinco. Cinco como quatro são números carregados de mistério e de simbolismo. Seu propósito falou-se bem no sentido sinfônico da natureza e da experiência do absoluto, desenvolvendo-se sobre o motivo musical. Olha só. Se nós estamos falando de sentido sinfônico da natureza, em certa medida que nós estamos voltando um pouco para a biologia. Né? É que seja só um pouquinho, mas a gente está voltando, né? No sentido sinfônico da natureza e da experiência do absoluto. Desenvolvendo-se sobre o motivo musical. É, ela está falando de Deus aqui. Ah, ela está falando da relação de Deus. Seu propósito falou-se bem no sentido sinfônico da natureza e da experiência do absoluto, desenvolvendo-se sobre o motivo musical. Ah, como se a natureza criasse, né? Tivesse um sentido sinfônico, musical. E da experiência do absoluto... Do absoluto... O absoluto é Deus. Então, é... Então, é... O sentido sinfônico da natureza, né? O sentido musical... A natureza tem um sentido sinfônico, né? De música. E a experiência com Deus... Desenvolve-se sobre... O motivo musical. Motivo musical. Motivo musical. Interessante. Motivo musical. Se o eco não está... Se o eco ou o tradutor estão usando motivo... O termo, motivo... Realmente no contexto musical... Motivo é um pequeno... Fragmento, é um pequeno pedacinho da música, né? Que... Que... Que tem algum significado... Que tem algum sentido... Musical. Se o motivo musical está correto... A gente poderia comparar... A... 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 Comparação. É isso. O Sun Vitor afirma... O corpo e alma... Refletem a perfeição... Da beleza divina. Ok! Né? Corpo e alma... São a perfeição divina. O primeiro... O corpo... Funda-se na cifra par. Né? Imperfeita e instábil. O segundo, na cifra O segundo, a alma Funda-se na cifra ímpar Ok Determinada Eu copiei errado Vou até conferir aqui no livro Bom, tá com o livro na mão, cesáreas, né? Isso A cifra ímpar determinada é perfeita Desculpe, há o erro de digitação E a vida espiritual baseia-se na dialética matemática Fundada na perfeição da dezena Isso aqui, ele tirou a referência de alguma coisa Se é 2 e 3 Dá 5, né? Até porque, se eu for multiplicar 3 Vezes 2 vai dar 6 Aí é para ainda E 2 Vezes 2 vai dar 4 É, é a única explicação 2 vezes 3, 5 Então, 2 mais 3 É igual a 5 Lógico, né? Todo mundo sabe Pelo amor de Deus, né? Mas de onde é que essa dezena saiu? Que seria isso aqui Vezes 2 Né? Eu vou ser honesto Isso aqui tá Eu não sei de onde é que ele tirou isso aqui não Então, você é muito franco Entendi, não Na dialética, sim Dialética é porque são 2, né? Esse vai com esse E esse vai com esse São 2, né? Dia A Idade Média não reduz tanto o estético ao ético Não, a Idade Média não reduz o estético ao ético Ele, na verdade, ele fundamenta o valor moral em base estética Não é a ética Não é a ética Entendeu? Não é a ética Que vai Que determina a estética Ok? Mas é a estética Que determina A moral Então, a estética aqui é a base da coisa Beleza? Humberto Eco que tá falando isso Mais pra frente aqui Eu tenho um Quem falou isso também Agora, mais recentemente Foi o Foi o Olavo de Carvalho No livrinho dele Cadê? A A dialética A beleza Pera aí Vamos mudar aqui Voltei, voltei, voltei Aqui Dialética simbólica Aqui Em um dos textos que estão aqui O Olavo também fala algo nesse sentido Que é a Que é a estética Que vai Que vai Determinar A moral O número A ordem A proporção São princípios Tanto ontológicos Como éticos Como éticos Tá Ontologia Tá relacionada Ao ser Né O ser enquanto ser É o ser Parece de um mesmo O que o ser humano tem Que faz com que ele seja humano É mais ou menos isso E é isso É isso É isso Por hoje é só pessoal Eu vou mudar aqui de programa Pra eu me despedir de vocês Então É isso Até breve E até breve Até breve Daqui a pouco eu tô aí Abraço E já retorno Semana que vem eu tô de volta E já retorno Obrigado.